O Fortnite vai mudar pra sempre esse ano Vários modos e planos do Fortnite que são executados Acabam se tornando sucessos Até mesmo que outros jogos começam a fazer igual Assim como foram os eventos ao vivo no passado Porém o Fortnite tá, além de criando coisa nova Também tá recriando coisas que já existem Como o modo do Fortnite e Lego Que é basicamente um modo que mistura dois mundos Sendo aí o Fortnite e o Lego Mas o sistema e a jogabilidade lembram muito o nosso querido Minecraft Que é um jogo de sobrevivência num mundo sandbox basicamente E o modo do Fortnite e Lego não foge muito disso O Rocket Racing é um jogo de corrida, já existem há muito tempo E o Fortnite Festival é uma espécie de Guitar Hero ou Rock Band Se você quiser ver assim E o Fortnite Brava Royale é a grande sacada da Epic Além do modo Reload que é basicamente aí o modo ressurgência do COD Então além de criar coisas novas O Fortnite também reaproveita coisas que já existem e dão certo E é pensando nisso que os próximos modos da Epic Games vão revolucionar aí O Fortnite em si Mudando tudo como você enxerga e como você joga o jogo O Fortnite há alguns anos está trabalhando aí em um modo de mundo aberto Leôncio, modo de mundo aberto? Do que você tá falando? Se inscreve aqui no canal porque 80% do público que assiste os vídeos não é inscrito E usa o COD SenhorLeôncio na loja de itens Verifica se o código expirou na loja de itens e coloca o COD SenhorLeôncio lá Que vai me ajudar demais Muito obrigado, amo você que tá assistindo e que apoia o COD SenhorLeôncio Leôncio, da onde veio essa ideia de mundo aberto? Basicamente lá atrás, antes do lançamento de todos esses modos do Fortnite Já tinham sido vazados os planos da Epic e seus futuros modos Até mesmo o dano de muster de um tempo atrás foi em seu Twitter E colocou lá que todos esses planos desses modos lançados Já tinham sido pensados desde 2021 Que foi mais ou menos quando saiu a temporada 5 do capítulo 2 do Fortnite Naquela temporada teve um vazamento de documentos da Epic Games Que eram privados por conta do processo do Fortnite X Apple E basicamente que você já sabe o que aconteceu nesse processo E que ele se estende até hoje Mas que a Epic parece ter ganhado em alguns outros territórios Fazendo com que o Fortnite volte em alguns dispositivos Como o iPhone e etc em outros países Aqui no Brasil isso ainda não aconteceu infelizmente Porém nesse vazamento de documentos já tinha sido vazado Que o Fortnite estava trabalhando em modo de corrida E várias outras coisas do tipo E que de fato chegaram Mas alguns dos modos que tinham sido vazados nessa época ainda não chegaram Como um modo de basquete que tinha sido anunciado também Anunciado não né, vazado Mas nunca chegou E até mesmo um modo de mundo aberto chamado Arnold Bem, cada modo tem o seu codinome nos arquivos do jogo Assim como o Fortnite X Lego tem o seu codinome como Juno nos arquivos do jogo Playlist Juno E esse modo Arnold é um modo de mundo aberto E Leôncio, qual a diferença de um modo Lego para um modo mundo aberto? Os dois não são mundo aberto? Em teoria, mais ou menos Acontece que o Fortnite Lego E é basicamente um modo sobrevivência em um universo sandbox aberto Ou seja, um mundo aberto de sobrevivência e etc Já esse modo de mundo aberto que está sendo trabalhado na Epic Games É diferente de tudo que você já viu Mas é parecido muito com GTA Se você jogou GTA V na sua vida E já jogou o modo online Você sabe que é uma grande cidade Uma grande ilha aí né Que é Los Santos basicamente Vários prédios, várias missões para você fazer NPCs para você conversar Corridas de carro e tudo mais Então é uma cidade Onde todo mundo se conecta Faz as suas missões e coisas do tipo E o Fortnite mundo aberto Vai ser mais voltado para um GTA Do que para um Minecraft Até porque já temos um Fortnite Lego E ele vai ser lançado muito provavelmente No final deste ano Depois do evento ao vivo da temporada OG Que vai ter tudo a ver com o dispositivo do Apocalipse Pelo que parece Então sim, teremos um evento ao vivo parecido com o que foi ano passado Na temporada OG do ano passado Só que nessa temporada OG E ele vai divulgar novos modos Assim como o último evento ao vivo da temporada OG Também aconteceu E nesse novo modo O modo mundo aberto Que a Epic está lançando Para tentar manter os jogadores aí Em competição com o GTA 6 Que vai ser lançado no ano que vem Mantendo assim os seus jogadores E impedindo que todos os jogadores saiam para jogar GTA 6 Porque vai ter uma grande parte que vai jogar Aí a gente tem esse vazamento aqui do Blurzen Olha só que interessante Ele comenta aqui o seguinte Open World Arnold O mundo aberto, o game mode Vai ser especial Você vai poder escolher a playlist Que você quer carregar direto do lobby E você vai poder encontrar PCs e NPCs interativos Ou seja, vai ter uma cidade Vão ter NPCs que você vai poder interagir Que vão te dar coisas específicas Tarefas e missões específicas Mas além disso, você vai poder startar modos específicos de dentro desse mundo do Fortnite Então supondo que você está nesse mundo aberto Mas você quer jogar um Battle Royale Tu vai no seu PC Que vai estar nesse mundo aberto E entra no modo Battle Royale Sem precisar ter que voltar para o lobby Isso é muito legal, cara Então você quer jogar uma corrida Exatamente como no GTA Que você entra, procura a sessão de uma corrida E joga uma corrida Você simplesmente vai no PC e vai startar uma corrida direto de dentro do mundo aberto E você vai sair de lá direto para dentro do Rocket Racing Isso é muito maneiro, mano Além disso, se liga nesses próximos vazamentos aqui Tem três NPCs já confirmados para o mundo aberto Que a galera conseguiu descobrir e achar esses NPCs aqui Sendo eles aí o Huntmaster Saber Que é o Mestre da Caça Sabre Esse nome parece um trava-língua Mas esse NPC já existiu E ele é um chefe mítico Então esse NPC aqui em específico A gente não vai poder interagir com ele no mundo aberto A gente vai... Ele é um NPC agressivo Temos aí o The Inquisitor Que é esse que você está vendo aí na tela Que também já foi um chefe mítico no Fortnite Lá na temporada 3 do capítulo 3 E NPC amigável Nós temos a Baba Yaga Caso você não saiba A Baba Yaga também é esse personagem aqui Surgiu lá no capítulo 2 do Fortnite Na temporada 4 Mas especificamente ela era uma das skins aí do Fortnite Imagina o mundo aberto Onde no mês do Fortnite A cidade fica toda decorada de Halloween Mano, isso vai ser sensacional, mano Tô doido pra jogar isso Isso basicamente vai acabar também com os mapas de RP, né No futuro Até porque vai existir já o modo de mundo aberto do Fortnite Então duvido muito que as pessoas queiram jogar o RP Bem, nós temos outro vazamento aqui que diz o seguinte Foi confirmado Vida Selvagem E ela vai aparecer no mundo aberto Game mode, modo mundo aberto, tá Lembrando que todos esses tweets que eu tô colocando aqui Como inserts Eu consegui por outros meios Basicamente, tá Mas eu não acessei o X Porque ele está proibido aqui no Brasil Eu tenho que lembrar de comentar isso Que daqui a pouco vão falar Que eu tô usando o VPN pra entrar no site E eu não entrei, tá Só pra contextualizar isso aqui Tem que deixar isso bem claro Se eu tivesse entrado Tava tudo em português no vazamento Não tava em inglês Mas bora lá Nós temos as galinhas Os javalis Os sapos Os skyjeles Que são basicamente aqueles Aqueles polvos que ficam voando Aquelas águas vivas Que ficavam voando lá no capítulo 4 E nós temos os raptors É... O raptor é bem esquisito Não faz muito sentido estar aqui Mas eles vão estar lá mesmo E você vai poder montar neles Exatamente como acontece no Fortnite Salve o Mundo Agora Se você entra lá Existem os raptors E você pode montar neles E diz aqui o seguinte também Os parasitas aliens Também vão spawnar nesse modo Você lembra dos parasitas Lá da temporada 7 Do capítulo 2? É... Eles também vão estar disponíveis Ó... Diz aqui o seguinte Em algum momento Isso não foi confirmado Mas parece que vamos ter drop pods Eu não sei o que é esse drop pod Mas ele diz ali ó Máximo 9 Parece que vai spawnar depois de spawn de NPC Ou algo do tipo Não dá pra saber exatamente E olha só O Ensoing comentou aqui o seguinte Habilidades futuras Que vão chegar de movimento aí No modo mundo aberto Air dive Que é basicamente mergulho aéreo Dodge Que eu não sei o que significa Shoot dive Que é basicamente um tiro e um mergulho Então você tira e pula pra frente Mergulhando assim E o... Pronada Pegada pronada Que é você pegar uma sniper Uma sniper no caso Deitar no chão E atirar com ela Com o negócio pronado no chão O que é bem legal O que você acha De todos esses vazamentos Do modo mundo aberto Do Fortnite Tá ansioso pra jogar ele? Comenta aí E aproveita pra entrar No nosso grupo do Whatsapp Link do primeiro comentário fixado